No Jardim Daniela, um casal teve a sua moto roubada. Segundo informações, um casal teria sido rendido por um assaltante no Jardim Daniela. O autor teria exigido as chaves da motocicleta. Além do veículo, o indivíduo ainda subtraiu três celulares das vítimas. O suspeito de cometer o crime já foi identificado, mas segue foragito. O crime foi no final da tarde do último sábado, em São Sebastião do Paraíso. A moto era uma Honda Bros vermelha.